E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal da Dona Heart é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou levar o anão pra dar uma volta de Lamborghini, rapaziada. Ô, não, você tem que sair de trás do carro, senão a gente não vai ver você no vídeo, Zé. Cadê você, meu filho? Ô, rapaz! Vamos sentar. Tá na boa? Na boa, pô. Mano, você já andou de Lamborghini? Nunca na vida, irmão. Já conseguiu andar na Ferrari do Renato? Não, ainda não, andei no R8 do Thiago. Você andou no R8 do Thiago? Andei, andei. Meu amigo, você vai ver que isso aqui é uma máquina, meu parceiro. Rapaziada, hoje a gente tá indo pro autódromo de Londrina, tá ligado? Eu falei, ah, não, não vai com ninguém, meu parceiro, porque você vai comigo de Lamborghini. Você vai ver que o bagulho é louco. Mano, a gente vai andar nesse exato momento, na rua, na cidade, de boa e tal, você vai sentir o carro. Mas, mano, a gente vai andar na pista. O bagulho vai ser louco, meu irmão. Vai ser louco, vai ser louco. Demorou? Demorou, bora lá. Vamos lá, rapaz, rapaz. Mate. Rapaziada, mano. Esse jeito já não... Ó, não. Você consegue colocar o pé no chão? Mais ou menos. Eu acho que você vai conseguir, porque o carro é bem baixinho, ó. É, o outro bom é que os carros tradicionais tem que dar o pulinho, né? Aqui é só aqui, ó. Aí, ó. Fechou. Fechou, papai. Ó o pézinho aqui, ó. Não suja o tapete, hein? Então, bora lá, rapaziadinha. Vamos ligar o bichudo aqui. Você tá doido, meu irmão. O bagulho que você vai ver, velho de seu. Bora. Meu Deus. Mano. Olha o saltíssimo, moleque. Massa, né? Massa, velho. Você tá doido, rapaziada? Vou acelerar tudo com ele hoje. Não. Vai ser um dia incrível, mano. Bora pro autódromo. A gente tá indo pro autódromo de Londrina. Vai gravar vários rachas hoje. Vai ter um racha, mano. O que vocês mais esperam na vida de vocês. Minha Lamborghini contra a Ferrari do Renato Garcia, mano. Hoje vai sair esse racha, rapaziada. Você é o quê, mano? Team Lamborghini ou Team Ferrari? Rapaziada, deixa nos comentários aí se você tá ansioso pra assistir esse vídeo. E, mano, eu, tá ligado? Tô muito ansioso. Tô tipo... Eu acho que é o racha mais esperado de todos os tempos, tá ligado? E o bagulho vai ser da hora demais. Eu vou esperar a bichona dar aquela esquentadinha. Tá ligado? E hoje o dia 20, senhor. Não, promete, né? Mas é um salvo. Bora? Vamos, é? Vamos embora. Fazer a hora não passar a mão. E, Guilherme? Moleque, olha o som disso, velho. Vamos lá, rapaziada. Tô aqui já de lambo. A filha bruta mesmo, né, mano? É? Caramba. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Você tá doido. Segura aí que agora eu vou acelerar, hein? Vamos lá. Bora? Vamos barrado? Tô bem barrado. E aí? Pois é? Segura pra nós Não, eu não vou almoçar E aí? Moleque, o bagulho vai pra trás mesmo Vai pra trás? Nossa, a postagem de ser muito grande, velho É muito? É muito fácil, rapaziada A Lamborghini é muito forte, mano Quem você acha que quer? Lamborghini ou Ferrari? Cara, eu acho que é a Lambo É? A Lambo, eu acho que sim, hein Mano, rapaziada, a Lamborghini é muito forte, rapaziada Juro que ela se der, ela é muito forte Olha o barulho dela Você tá zoio, rapaziada Fazer uma machucadinha pra você sentir Agora Mano Mano, você acelera o bagulho, o bagulho é muito forte Mano, você acelera o bagulho, o bagulho é muito forte, rapaziada Moleque, você gosta, né? As vezes os meus editores, eles são tão legais que eles nem colocam as partinhas É emocionante no vídeo Porque eu acho que dá pior Vai, mano, muito bom, muito bom Rapaziada, tamo chegando então no autódromo É, não, um cavalo pra você Do meu tamanho, velho Do seu tamanho, não Do meu tamanho Aí, ó É Eu ia comprar um pônei, tá aqui meu cavalo, irmão Que pônei nada, tem um cavalão aí, ó Rapaziada, vamos partir pro autódromo Porque hoje o dia promete, meu parceiro Vambora Vai, rapaziada Chegamos já no autódromo internacional de Londres Chama, vamos ver quem tá aí Que o quarto carro chegou, rapaziada Aqui não passa Já com os caras, tá ligado? Chegar com medo Chegar chegando, pô Tá ligado? Tá ligado que o quarto carro chegou, né, pai? Tá ligado, meu parceiro? Chama, bebê Queça tudo Ô, ô, ô Ô, ô Ô, Zé, caia aqui dentro, velho Viado que vai Viado Ai, mano, muito bom E aí, gostou? Demais, irmão Que carro sensacional, hein Valeu louco? Nossa, louco mesmo Você tá doido? Ah, não, vai ficar mal acostumado aqui, Londres Vai, velho Bruno, de verdade mesmo Acelerei com o bicho Acelerou? Ficou com medo? Mano, falou, gostou? Ai, 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 sim E aí, Jemim? E aí Só na boa? Tá na boa Mano, hoje o dia vai ser foda Eu amo quando a gente vem pra autódromo, rapaziada Ok, calma, sujou todinho o tapete aqui, ó Não alcança o pé no chão? Rapaziada Trouxe meu Lamborghini, gostou, Vi? Demais, pô, demais Que carro sensacional, velho Gostou mesmo? Demais, pô Muito Ainda vai dar uma volta na pista agora, irmão Sim, bom Rapaziada, seguinte Ô, Zé Quer levar o Tupá hoje? Mano, hoje é a revanche Eu vou com o Renan agora, mano Eu tô com medo Nossa Eu vou tomar uma beiga no primeiro No primeiro? Eu vou fazer como Descontraidão, moleque A era É isso Aí, rapaziada Mano, olha só isso aqui, irmão Olha esse rolê Você tá doido, papai Hamburguini, Porsche do meu parceiro Gui Você tá doido? Rapaziada do céu Olha o meu 350Z aqui Você tá doido, tu com vontade de andar nesse carro, velho Nossa senhora Eu ganhei, eu ganhei, tá tudo certo Seu cu Tá louco? Mano, olha isso aqui, mano Eu tenho o carro dos sonhos 350Z de drift E uma Lamborghini Eu quero o meu o quê? Ah, o quê? Só o chefe Não Tá bom Mano, eu vou fazer um tour com você, ó Aqui é a garagem do Thiago Reis Mostra pra galera Aqui Nossa, miado Que isso? A garagem do Thiago Reis também tá pesada, hein? Relativa Mano, Tesla, Gol Quadrado Meu pai Só na boa? Só na boa Tá bom O Thiago tá fazendo drift aí Tá doido, meu parceiro Olha isso aqui Chama Não, tá bagulho louco Tá massa demais Liado, eu tô, mano Não, tá massa Quando tudo tá colorido Os carros é malucos Tem que ter carro de Fórmula 1 Vai tomar no Zóio Tem Cadê o Renato? Que aquela Ferrari manga dele Que eu quero bagaçar ele, irmão Tá Ferrari? Aham Depois eu te conto outra notícia Mas essa aqui é a garagem dele Não tem nada Tem um segundo Entendi E aqui tem uma garagem Que é a garagem secreta Que eu trouxe essa garagem Entendi Que é uma garagem que tá prometendo E dar pauta do mundo Que é essa aqui, viado Tá porra Esse carro aqui eu sei que é Ó meu velho lá Ó lá, e aquela é a garagem do velho Vamos lá Essa aqui é a garagem do velho Essa Porsche aqui eu sei que é forte, rapaziada Tem uns 700 cavalos essa Porsche Ah, do jeito que ele vem Ô, não aguento sair com vocês, não Nós tá saindo de noite E aí E de dia Ai, velho Isso daqui é Rapaziada, pra quem não conhece É meu grupo da revoada Isso aqui, ó Esses elementos Veio da lanche Veio da lanche Mostra pra eles aqui Eu andei com esse carro, nego É... É forte? É mais forte que ela saber O turbo do meu pai Olha isso aqui Olha o tamanho da turbina do bagulho Você pensa que o bagulho não chama na xinxa? Caralho, cara Você tá bom? E aí, Fernandinho E aí, pai? E hoje, rolê? Rolê de novo, né? Rolê de novo hoje à noite E amanhã de novo E amanhã também É só o terceiro do... Terceiro do décimo Meu Deus Tá bebo ainda Rapaziada, chegamos no autódromo Vamos... Mano, eu amo esse vídeo Juro Eu amo esse vídeo Nossa É na hora que a gente chega Todo mundo traz os carros E a gente começa a tirar a rádio com o outro E bagulho louco E vambora Rapaziada, é o seguinte É... Chamei uns convidados de São Paulo Vocês já conhecem É... O Cris Leão Dani Russo O líder É... O Cris, ele vai vir com o áudio TT dele O líder vai vir com... R8 V10 É... Verde Coisa mais linda do mundo Tá vindo também o Bruno Vlogs Tá vindo também o... Adal E também a Nath Fischer Mano, tá vindo uma galera Que eu chamei de São Paulo Pra vir pra cá E hoje a gente pegou o autódromo Então, mano Vou mostrar esse rolê inteiro pra vocês Hoje vai ser um vlog mais... Tá ligado? Tá ligado? Vlogzão Vou dar uma voltinha na pista Entra aí, Jermin Mano, já coloquei a Lamborghini aqui na pista Vou dar uma voltinha, mano Só pra... Ah, cê é louco, mano Colocar a Lamborghini na pista É muito da hora, mano É satisfatório demais, tá ligado? Eu não vou correr... Parece que ela combina só com a autódromo, mano Eu não vou correr Eu tô sem capacete aqui agora, rapaziada Só quero dar uma voltinha, tá ligado? Ah, mano É uma bagulha, tá ligado? Eu tô com a autódromo na pista, velho Cê tá doido? É muito massa, hein? Olha isso É muito satisfatório isso aqui, mano Isso aqui é... Tipo... Consegui, tá ligado? Consegui É uma coisa muito louca, viado Cê tá... Tá bem grita, não? Será que é meu mesmo? É, então Eu comprei É isso, mano É bravo, né, mano? Caralho louco Tipo, viado, cê não tá ligado na emoção que eu vi De, tipo... A gente faz brincando, fala zoando Que... É... Nós tem os carros, tem as motos E a gente zoa Mas, mano Isso aqui é... É fora do comum, mano Fora da realidade, tá ligado? A gente nunca sonhou em ter um bagulho É que a gente só vê pessoa mais velha que tem, né? É, mano Tipo, e outra? Mano, que nós ia ter? Ele tá doido Mano do céu Massa demais, gente É pelo tal que eu sinto Só pra não cata Né? Feio aqui no autódromo Já tô sem capacite Mas eu não tô correndo, tá, gente? Vai, mano Só tô realizando Só tô me sentindo Ó, tá tendo um rachinho ali, ó Vai começar um grande racho ali, ó É, rapaziada Vou sentar um motor E se tá doido Nossa, mano Que coisa gostosa Puxa, né? Vai te dar uma puxada Colando, vai no banco O anão Tá acelerada com ele Adianta que você não vai fazer, ó Vai fazer isso aqui com ele, ó Nossa, mano Meu Deus do céu Você tá doido, velho? Nossa Muito massa, velho Qual que é o bambu que vai perder aqui? Ah, qual que é? Isso aqui, ó E aí, você vai dar o coro nesse carro aí? Sério? Caramba Isso vai acontecer agora Nossa, eu vou ver Você vai acabar ela contra o Lamborghini também? Opa Vambora Na hora que você quer, mano E agora? Ele vai de ré pra você Você tá louco? Eu não vou nesse racha, não A R5 do Renan é muito forte, mano Eu sei respeitar um carro forte, tá bom? Eu sei Galera, o carro do Renan é o mais forte da casa Eu acho que só perde pro Godzilla, mano É, só perde pra ele Nem tava fuçado, hein, do Godzilla Ó, PC Ai, que coisa linda Ai, que coisa mais gotinha da minha vida Tá ruim aqui pra rapaziada Que isso? Derruba tudo de mim? E aí, como você tá? Qual veio que você trouxe aí hoje pra nós? Eu trouxe... Você tá pesada, menina Você não tá mais criança, não, Zé E aí? O que você trouxe pra nós? Fala aí que você trouxe uma Ferrari pra ele Eu trouxe uma Ferrari Aí, ó O quê? Uma Ferrari Aquela Ferrari manca sua? Aham Você me mostra? Aham Deixa eu lá ver então Vocês não tá ligado o tanto que eu amo apenas É o Thiago Mano, isso aqui é a meta, aliás O pai andando de R8 Aqui eu trouxe uma Ferrari Um Cesar A Tamiris A Tamiris O Thiago turbinou Ele falou que ele turbinou o C Ah, também é, hein Tudo roxo agora E aí? E essa Ferrari aqui? Tá esperando o Renato chegar pra não dar um pau nele Ih, não vai ganhar não Não ganha, né? Ele já ganhou, na verdade Ó, a Perla já ganhou, né? Ô, Perla Vem mostrar aqui, Perla A Ferrari do seu tio Ah, ela quer apresentar a amiga dela Dá oi E aí, princesa Como você tá? Bom? É, meu Deus Você tá andando com essa doida aí? Você é maluca, hein? A gente anda nesse negócio Junta Junta? Uhum Dá medo não? Não Meu Deus E essa Ferrari? Corre ou não corre? Tem uma raladinha Só que a gente esquece ela Nossa Uma raladinha? Nossa Ih, aqui atrás Acho que bateu, né? Aham Você é ruim de pilote, hein, Zé? Vamos lá ver o Thiago? Vamos Acho que seu pai vai ganhar ou vai perder? Perdi Meia pia da grande dor Ô, louco, Perla Na cara dura, sim Olha lá Eita Vamos lá ver o Rafa Rapaziada, eu só não vou mostrar o resultado final do Racha Mas nem a Pérola tá botando fé no Thiago Não 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 Esse é o react do Racha? É O vídeo do Thiago que ele falou que vai gravar uns 18 Ele gravou uns 9, né? Será que eu posso gravar o react do seu react? Pode ser? Pode ser Acho mais gato Rapaziada, nós sempre escreve alguns vídeos pra gravar no autódromo Acho que vou gravar uma live, então Como que tá? E a YL Tá ligado? Porque é tipo, é bastante carro, é bastante racha O Thiago ele só mandou uns 18 vídeos pra gravar hoje aqui Tudo de racha vai tá no canal do Thiago Chegando 3 anos atrás, vai embora às 4 e meia É só o vídeo do Thiago hoje Ele vai puxar lá agora Vamos ver quem vai ganhar É, vem, vem Sai daí, gente Pelo amor de Deus, você vai enxergar Já era, né? Mostra o resultado Nossa 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 Na verdade, borra tudo, né? Senão vai... É Tem certeza que ele levou o pé Não apareceu nem na foto Eu acho que se o p*** sair na frente, ele perde Ainda Pocudinho? Hã? Pocudinho em cima? Não, mas não Ele tá se correndo De verdade mesmo P*** não tem respeito com o carro P*** não tem como, mano Esqueça tudo Deu boa? Já estragou Ush Tá indo, mano Vai Pomba Olha quem chegou E o rolê tacou É disso que eu tô falando Sim Que bagulho louco é esse aqui, que não vi? Olha ali atrás o loverzão de thrift Porra, viado Ficou nervoso Nossa, viado Nossa, mas é desse Meu Deus do céu Mano E aí, Zezé Diretamente de São Paulo E aí, meu irmão Olha o embaçado aí Vambora Olha o moeda embaçado Pê, louco Tá ligado Você é embaçada? Isso aí é embaçada É embaçada Vambora Massa, mano Ainda bem que você chegou O bagulho só tá começando agora A tristeza de todo mundo Eu cheguei, viu? Olha só esse alto TT Chegou Meu amigo Primeira vez que eu ia viajar tão longe assim Você tá doido, mano Muito massa É nóis Mano, esse alto TT, rapaziada Tá a coisa mais linda do mundo Olha só isso aqui Mano Você que trocou essa graça da frente aqui, né? Mudei de puma Rotei saia também Olha aqui, rapaziada Esse alto TT aqui Mano, que coisa linda Mano do céu E você acha que esse bagulho corre ou não? Acho que anda, hein? Vamos testar hoje Mas vai testar Tá Quem tem pops é ele Entendeu? Pode achar uma garagem aí e ficar à vontade Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima sozinho? Nossa Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Mano, o que o Léo tá fazendo lá em cima? Você acha que esse carro elétrico aqui, sem barulho, tem capacidade de ganhar de uma Lamborghini? Mano, você tá de brincadeira, Thiago Reis, você tá de brincadeira.